Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia, quadro que traz para vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto, então ontem tivemos a sétima etapa da temporada 2020 da Fórmula 1, o grande prêmio da Bélgica, vencido por Lewis Hamilton, pois é, foi a quinta vitória do britânico, então em sete corridas na temporada até agora, foi também a vitória 89 dele, muito perto então de igualar o recorde do Michael Schumacher com 91 vitórias, isso pode acontecer já daqui duas semanas, então nessa semana a gente tem GP da Itália em Monza, semana que vem GP da Toscana em Mugello, inclusive esse GP aí a Ferrari vai completar mil GPs, vai comemorar então o aniversário aí de mil GPs, e o Hamilton pode sair já lá de Mugello igualado com o número de vitórias do alemão. E sim, foi uma corrida sonolenta, como todo mundo comentou, acho que o sentimento de sonolência foi unânime entre os fãs da Fórmula 1, não foi diferente comigo também, mas a gente sempre espera algo mais, e o que que faltou pra dar esse algo mais durante a corrida foi realmente a previsibilidade dela, então a gente previa, a gente não, a previsão do tempo indicava chuva no sábado na qualificação, chuva também no domingo, ela não veio, então caiu, a corrida tinha muita expectativa sobre ela, mas já perdemos esse fator surpresa que é a imprevisibilidade do tempo de Spa, ao contrário do que aconteceu aí em anos passados, então tivemos clima, não foi muito calor, mas também não foi muito frio, mas assim, o clima ameno e estável durante todo o final de semana, o que mais uma vez então ajudou a Mercedes a confirmar a dominância, se é que há alguma dúvida sobre essa dominância da Mercedes ainda em 2020, então ela praticamente jogou uma pá de carro em cima disso, o Hamilton dominou completamente, a qualificação também foi o mesmo na corrida, em nenhum momento ele foi ameaçado, inclusive o Valtteri Bottas também, que terminou em segundo aí, seguido pelo Max Verstappen em terceiro, então o Max Verstappen também não conseguiu atacar o Bottas em nenhum momento, mas então vamos lá aos resultados, como que terminou a corrida em Spa-Francorchamps, então como eu já disse, Lewis Hamilton liderou novamente, terminou na frente, foi a quinta vitória do Britânico em 2020, seguido pelo seu companheiro de equipe, fiel escudeiro, Valtteri Bottas, na segunda posição, Max Verstappen foi o terceiro, e aí então a surpresa de todo final de semana, pois é Daniel Ricciardo na quarta colocação, seguido pelo seu companheiro então de Renault, Esteban Ocon na quinta posição, em sexto Alexander Albon, sétimo veio a McLaren com Lando Norris, em oitavo Pierre Gasly, em nono Lance Stroll, e completando os dez primeiros então Sérgio Pérez na Racing Point, foi uma corrida monótona, como eu já disse, primeiro, faltou um, faltou a chuva, que a gente estava querendo ali, que a gente estava torcendo para ver se dava um mix a mais no grid, e outra coisa importante também, então foram os pneus, para essa corrida, a Pirelli optou por uma gama mais macia de pneus comparados com o ano passado, então no ano passado a gente tinha o C1, o C2 e o C3, é a gama mais dura disponível dos pneus Pirelli, e para esse final de semana então, para esse domingo, a gente tinha o C2, o C3 e o C4, e aí eu disse aqui para vocês, será que a Red Bull vai conseguir fazer valer esse melhor gerenciamento dos pneus macios? Então, utilizar o C4 como uma carta na manga, e talvez atacar a Mercedes ali no meio, para os estágios finais da corrida, e a resposta foi não. Então, a Red Bull também sofreu com gerenciamento de pneus, o Horder disse que os macios realmente e definitivamente não funcionaram para a equipe em Spa-Francorchamps nessa semana, então tudo o que poderia tornar a corrida mais interessante, que era o tempo, o tempo-clima eu digo, e também a estratégia, então os pneus a gente não viu, e aí em consequência disso tivemos uma corrida sonolenta, sim, esse talvez seja o melhor argumento para o GP da Bélgica desse domingo. Mas eu quero destacar aqui também então os fatores positivos e negativos, vou colocar, obviamente, vou colocar dois fatores positivos, primeiro, eu quero colocar o desempenho da Renault, porque a gente vê a Renault terminando nessas posições, não é todo dia, inclusive fazia muito tempo que a equipe francesa não abrigava ali o top 5, que bom que a gente viu a Renault nessa evolução, inclusive surpreendente de uma corrida para outra praticamente, podemos dizer assim, a equipe agora se colocou ali muito bem, a gente espera igual, por exemplo, em Monza nesse final de semana, que o circuito também é de alta, então a expectativa é que a Renault venha novamente muito bem, por que não? Por que ela não viria? Na verdade, há uma desconfiança, claro, ninguém sabe, isso está mudando a todo tempo, mas ela teve um bom desempenho em Spa, é uma pista de alta também, tem muitas curvas rápidas, Monza é um pouco parecido, talvez a gente tenha uma repetição então nesse final de semana, da Renault indo bem novamente em Monza. Outro destaque positivo, sem dúvida, foi Pierre Gasly, que ganhou 5 posições na corrida, foi realmente, poderia ter ganhado até mais, então, só rapidamente contando ali no comecinho, na volta 11, o Giovinazzi escapou na curva, saindo ali na curva 13, então ele bateu nas proteções do lado direito, sobrou no meio da pista, e o pneu dele, inclusive, coloquei isso como um destaque negativo no podcast, que a gente fez hoje, para quem não conhece ainda, então, de segunda a sexta-feira, tem o podcast F.U. Mania, em ponto, nos agregadores aí, de podcasts, claro, com o Carlos Garcia e comigo, uma análise, sobre as notícias do Esporte a Motor, sempre de segunda a sexta-feira, então, nos agregadores, procure lá, e hoje também, falamos sobre o GP da Bélgica. Então, eu disse que até, que foi um grande destaque negativo, do final de semana, e preocupante, perigoso, foi essa roda, que escapou do carro, do Giovinazzi no acidente, então, voltando aqui, o Giovinazzi escapou ali, perdeu a traseira do C39, bateu nas proteções do lado direito, o carro escorregou para o meio da pista, e uma roda veio sobrando ali, o George Russell, não conseguiu desviar, na verdade, ele desviou o único caminho que ele teria, o caminho à esquerda, e ele, então, encontrou as proteções ali, também foi fim de corrida, para os dois pilotos, logo ali, na volta 11, e aí, então, foi quando a gente teve, na verdade, a movimentação da corrida, com o safety car virtual ativado, todos os pilotos foram para o box, com exceção do Gasly e do Pérez, o Gasly tinha pneus duros, estava com pneus duros, o Pérez com pneus macios, então, para o Gasly, até que deu, talvez, um pouco mais certo, já não dá para dizer, que a estratégia funcionou, tanto, para o Pérez, mas, o que indicam os tempos, é que se não tivesse tido, esse safety car, teria sido uma corrida melhor ainda, para o Gasly, que acabou terminando em oitavo, faturou cinco posições na corrida, então, destaque positivo, para o Gasly, e claro, destaque negativo, não poderia ser outro, além da roda, que eu citei, que é um destaque negativo, e perigoso para o esporte, uma roda ali, pode, causar um acidente fortíssimo, a gente já viu, isso acontecer, até em outras categorias, o piloto até morrendo, por causa de roda, pois é, então, fico com essa, com essa desconfiança, também, foi muito grave, isso foi um destaque negativo, da corrida, e perigoso para os pilotos, mas, corrida por corrida, então, vimos a Ferrari, no pior final de semana delas, desde o GP da Inglaterra, de 2010, que os pilotos eram, então, Alonso, e Massa, não teve um desempenho, nem muito aquém, até do que ela vinha mostrando, nessa temporada, tentando ali, chegar no top 10, mas nessa semana, o top 10, foi realmente, um sonho, para a Ferrari, quem dera, os pilotos terem conseguido, ao menos, se aproximar disso, o Vettel, foi o último colocado, para a gente lembrar, aqui, então, no TL3, o Vettel, terminou na 20ª posição, realmente, uma tragédia, para a Ferrari, que agora, então, se encaminha, para dois, GPs caseiros, né, o GP da Itália, nesse final de semana, e na outra semana, então, o GP da Toscana, vai ser complicado, ainda bem, que a gente não tenha torcida, porque seria muito difícil, para os italianos, engolirem, essa performance, da Ferrari atual, então, por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, pedindo aquele seu joinha, claro, se você gostou do vídeo, então, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui abaixo, e ative também o sininho, para receber as notificações, assim que os vídeos da F1 Mania, forem ao ar, um grande abraço, e a gente se vê amanhã.